E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dacia do canal Odisse, até que seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. E pessoal, vamos falar sobre ele, sobre o novo Galaxy A06. O Galaxy A06 ainda não foi lançado, mas já tem alguns vazamentos sobre ele, tem novidades sobre ele, então quero trazer essas novidades pra vocês, porque se seguirmos o cronograma, o Galaxy A06 deve ser lançado no início do ano que vem. Portanto, no início de 2025, e vai chegando no final do ano, a gente vai tendo aí esses rumores, alguns vazamentos, e nós temos então a informação do TudoCelular de vazamentos sobre a nova linha, digamos assim, Galaxy A06. Antes disso, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, que é extremamente importante, e vem comigo, vamos entender o que está acontecendo, qual é que é aqui desse Galaxy A06, pessoal. Bom, Samsung Galaxy A06 tem seus primeiros detalhes revelados com chip MediaTek e mais, pessoal, o celular baratinho A06 da Samsung parece estar cada vez mais perto do seu anúncio oficial. Como eu comentei com vocês, essa linha A06 da Samsung e a linha A0 de modo geral, ela costuma ser lançada entre o final do ano e o começo do outro. Então, se a gente pegar, por exemplo, A05 e tudo mais, esses celulares, eles foram lançados no finalzinho, foram lançados no finalzinho de 2023, e aqui no Brasil já chegaram no começo assim de 2024. Então, realmente, eu chuto que a gente esteja aí até a menos de 5 ou 4 meses do lançamento do novo Galaxy A03, A06, aliás, perdão, do novo Galaxy A06. O A03, que por sinal, era complicado, A03 era bem complicadinho, mas estamos aqui falando então do A06. Ele foi confirmado de que está em desenvolvimento, ele foi listado no Geekbench 4, que é um teste de performance, um teste de bancada, e apareceu no banco de dados da Wi-Fi Allianz. Bom, ele foi identificado com esse número, que é SM-A06-5F, então, por ter aqui esse 5F, né, SM-Samsung A06, o modelo do celular, e esse 5F, então, quer dizer que ele não vai ser lançado com o suporte à conexão 5G. Mas aí, a sua ficha técnica, a gente não tem ainda detalhes oficiais, mas esse vazamento que teve no Geekbench 6, que é um benchmark, deixou pra gente algumas pistas do que a gente pode esperar desse celular, então. E aí, eu quero trazer isso aqui com vocês. Bom, pode-se dizer que ele vai ser lançado com um MT-6769, que é um Helio G85, sim, um velho conhecido nosso já, né, um Helio G85, e ele vai ser comercializado com 4GB de RAM. Portanto, pessoal, aí, já tenho que vir aqui dar o meu pitaco, já tenho que vir aqui dar a minha opinião, que é o seguinte, é Helio G85, ok, não tem nenhum problema no Helio G85, tá, mas 4GB de RAM, eu não sei se é o certo, não sei se é o ideal, não sei se a Samsung vai obter muito sucesso lançando esse celular com 4GB de RAM, porque eu trago aqui no canal sempre a minha opinião pra vocês de uso dos celulares, e os últimos celulares que eu usei com 4GB de RAM, independente de marca, tinham um desempenho realmente muito abaixo, né, Eu usei já o Galaxy A15, por exemplo, com 4GB de RAM, não gostei muito do desempenho dele, já usei também o Moto G34 com 4GB de RAM, não gostei do desempenho dele, então, assim, esses dois celulares, tanto o A15 quanto o G34, por exemplo, são excelentes celulares, mas nas suas versões com 8GB de RAM, não nas suas versões com 4GB de RAM. E aí eu não sei se a Samsung vai trazer duas versões do A06, que seria muito bom, seria muito interessante, então, se o A06 for lançado com 4GB de RAM e uma versão com 8GB de RAM, aí vai ser muito bacana, mas por enquanto a especulação que a gente tem é só 4GB de RAM. E, como já falo aqui, não tem pista sobre a possibilidade de ter mais opções, eu não vejo nenhum problema, sinceramente falando aqui pra vocês, não vejo nenhum problema da marca lançar o celular com 4GB de RAM, tá certo, eles fazem isso pra baratear e tal, e pra ter mais opções, mas eu não vejo nenhum problema nisso, desde que, repare, desde que tenha uma opção com mais memória RAM. Então, se for verdade que nós teremos um Galaxy A06 com 4GB de RAM, tudo bem, nenhum problema, mas eu espero que a Samsung disponibilize também um A06 com 8GB, ou pelo menos 6GB de RAM, já está suficiente também. Então, por que eu falo essa questão da memória RAM, essa questão tão importante, que eu repito muitas vezes aqui no canal, que é pra vocês gravarem, pra que quando vocês aí que me assistem, forem fazer a sua compra, a melhor compra, pelo melhor preço, olhem pra um smartphone com 4GB de memória RAM, já pensem, não sei se ele vai ter a performance que eu quero, porque um celular com 4GB de RAM, ele fica o tempo todo rodando ali no limite, e quando eu digo no limite, é porque o requisito mínimo do Android, praticamente, é 4GB de RAM. Então, quando você está ali no mínimo exigido, você está no limite, e qualquer coisinha a mais que você for exigir do seu celular, ele vai provocar, talvez, travamentos, vai provocar uma lentidão, e claro que a gente não quer isso. Então, por isso que eu falo dessa questão do 4GB de RAM, pra qualquer celular, pra qualquer dispositivo Android, é muito complicado. Mesmo que tenha aquelas opções de, ah, 4GB de RAM, mas não sei quanto de RAM Boost, ou de memória RAM virtual, cada marca chama de um nome, memória RAM virtual não é memória RAM. Isso pode até ser uma gambiarra que soluciona o problema. Então, a marca vende um celular com 4GB de RAM, e disponibiliza mais 4 via RAM virtual. Ele vai pegar uma parte do seu armazenamento interno e transformar em memória RAM. Mas isso, essa parte do armazenamento interno é muito mais lenta, então, também não é a melhor solução. Então, por isso que eu falo pra vocês, 4GB de RAM, mesmo que tenha RAM virtual, que você pode ativar e não sei o que, não é o indicado se você quer passar bastante tempo com o celular. Mas, continuando, sobre o nosso A06, eu espero que ele tenha mais versões, e ele vai ter suporte a Dual SIM, essencial aqui no Brasil, muita gente aqui no Brasil usa dois chips, essencial mesmo. Vai ter acesso ao Wi-Fi, a CN, a BG, e, deixa eu ver o que mais, ele não vai ser lançado sozinho, ele deve acompanhar o Galaxy A16, tá? O seu desenvolvimento foi confirmado pela Samsung, e o A06, então, que a gente sabe sobre ele, por enquanto, é que ele vai ter um LG 85 com 4GB de RAM. Novamente, espero que com mais opções. E aí, aqui o TudoCelular até traz interessante pra gente relembrar o A05. O que a gente pode esperar? O A05 tinha uma tela IPS de 6.7 polegadas, display de gota 60Hz, ok? LG 85 também, então, eles devem manter o mesmo chipset, 4 e 6 GB de RAM e 64 e 128 GB de armazenamento interno. O mínimo que eu espero é que tenha também essa versão de 6 de RAM no A06, correto? Três câmeras traseiras, principal com 50 e de profundidade com 2 megapixels, então, só uma correção, na verdade, não são três câmeras traseiras, né? São duas na traseira, uma principal e outra de profundidade, tudo bem. Câmera frontal de 8 megapixels e bateria de 5.000 mAh. Resumindo, deve ser um celular muito parecido. Vamos ver o que a Samsung vai trazer, vamos ver se eles vão trazer uma tela nova. Se, de repente, eles trazem uma tela Super AMOLED, já pensou, pra linha A0, eu acho difícil. Não vou criar expectativa nisso, mas seria muito legal. Bateria, se eles aumentam a bateria também, eu acho difícil. Bateria de 5.000 mAh já se consolidou. Por enquanto, o A06 se confirma sendo muito parecido com o A05. Mesmo processador, vazou com o mesmo processador. Então, vamos ver o que eles vão trazer nas outras áreas. No desempenho, a gente não deve ter tanta mudança. Vamos ver se vai ter alguma mudança na tela, alguma mudança na câmera, certo? Alguma mudança nas atualizações, pode ser. E lembrando aqui o que o TudoCelular passou pra gente também, que o A06 vai ser lançado junto do A16. Esse eu quero ver, porque o A15 eu usei, gostei bastante. Não a versão 4 de RAM, a versão 8 de RAM. E quero ver como é que vai ser o A16. Gostou desse vídeo? Deixa seu like. Se inscreve aí no canal que ajuda bastante. Obrigado aos membros do canal que ajudam a gente a continuar aqui com o Diciotec vivo e independente, ok? Obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Deixa o like, link pra matéria do TudoCelular no comentário fixado. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho